Oi gente, Mari Persson aqui, CEO do TMP e hoje eu vim conversar com vocês de algumas coisas que vieram chamando a minha atenção desde o ano passado relacionados à viagem, à saída do aeroporto de Guarulhos para outros países. Essa matéria que eu vou compartilhar aqui embaixo com vocês aconteceu com duas mulheres que estavam saindo de Guarulhos para a Alemanha para passar férias e depois que elas fizeram o check-in delas, desembarcaram na Alemanha, elas foram presas, acusadas de tráfico de droga. E elas foram acusadas injustamente, porque tinha uma quadrilha agindo dentro do aeroporto que trocava as etiquetas das bagagens e colocava essa droga na mala de pessoas que já tinham feito o seu check-in. Isso obviamente traz toda uma tensão para quem viaja bastante, porque agora a gente está exposta a um risco que a gente não tem culpa nenhuma. Essas duas mulheres ficaram presas por 38 dias na Alemanha, enquanto a Polícia Federal do Brasil, juntamente com a Polícia da Alemanha, fizeram uma investigação para descobrir o que tinha acontecido, desde que o primeiro momento que elas foram detidas em solo alemão, elas sempre falaram que elas eram inocentes. E aí, obviamente, dentro da minha empresa, juntamente com a minha equipe, a gente vai pensando em várias situações para que a gente possa tentar proteger os nossos atletas e até a gente mesmo de situações como essas, que é uma dor de cabeça indescritível, é um problema gigante e que às vezes, infelizmente, não termina com um final feliz. Eu acompanhei esse caso quando ele aconteceu em julho de 2023, se eu não me engano. Depois teve um outro caso na Turquia, um casal, uma família saindo de Guarulhos para a Turquia e o homem foi preso também da mesma maneira. A situação dele, eu acho que ele ainda deve estar detido, então é uma situação muito constrangedora, principalmente quando a gente é inocente. Estive no Brasil, recentemente, fiquei com isso na cabeça e na minha volta, saindo de Guarulhos para Chicago, eu vou mostrar para vocês o que eu resolvi fazer. Qual é a minha tática agora? Quando eu chego no aeroporto, eu mando envelopar toda a minha mala. Obviamente, isso tem um custo adicional, mas para mim compensa muito, de novo, para a minha segurança, para que eu possa tentar me proteger da melhor maneira possível. Então, primeiro passo, eu chego em Guarulhos com antecedência para encontrar um lugar para envelopar a minha mala. Quando eu vou fazer o check-in, eu tiro uma foto da balança com o peso da minha mala também, porque, Deus o livre, acontece uma situação dessa, quando você chega num outro país e o pessoal fala, ah, tem 30 quilos na sua mala. E eu tenho uma foto mostrando que a minha mala, na ocasião, tinha, sei lá, 19 quilos, 26 quilos, enfim. Vou botar uma foto aqui da minha mala envelopada para vocês verem o que eu ando fazendo. Importante falar do trabalho da Polícia Federal no Brasil, que, ao que parece, já prendeu os bandidos que estavam trabalhando dentro do aeroporto de Guarulhos, na parte internacional, principalmente. Então, essa quadrilha, ao que parece, foi desmantelada. Mas, de novo, a gente tem que manter toda a cautela, a gente tem que ter toda a cautela, a gente tem que tentar se preservar dessas situações para que a gente possa viajar e chegar ao nosso destino com toda a tranquilidade, com toda a segurança que merecemos. E agora, vamos falar dos custos, né? Porque ser prevenida, planejar, sempre tem custo, e é por isso que o planejamento é tão importante. Então, quando eu mandei envelopar a minha mala dentro do próprio aeroporto, tá? Eu fiz por essa empresa aqui, chamada Protect Bag. E aí, eles te dão um recibo, te dão um QR Code aqui. E eu paguei o valor de 135 reais, tá? De novo, para mim compensa muito não ter dor de cabeça. Então, para mim é um investimento que vale muito a pena. 135 reais a mais. Uma situação que eu tive, a minha mala estava mais pesada do que o conveniente, do que é permitido. Então, eu tive que pagar 200 dólares a mais por conta do extra peso na minha mala. Os dois últimos gastos que eu tive no aeroporto. Uma janta, 109 reais e 97 centavos. E Dutch Free, 20 dólares, porque eu comprei alguns presentinhos para uns amigos. Mas é isso. Esse vídeo aqui é só para explicar tudo para vocês da nossa seriedade, do nosso comprometimento e das ideias que a gente tem para manter os nossos atletas sempre em segurança. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Quer jogar e estudar nos Estados Unidos? Vem para o TMP. Até a próxima. Fiquem com Deus. O que é isso?